Olá, vamos observar aqui os resultados da Taurus Armas referentes a 31 de 12 de 2023. Vamos ver a performance da empresa. Vamos começar aqui pela DRE resumida, 2023 contra 2022. Depois alguns outros detalhes e indicadores, vamos lá. De 2022 para 2023, a receita caiu 29,8% de 2.540.000 para 1.781.000, uma queda de menos 758.134. Os custos caíram 16,6% de menos 1.379.000 para menos 1.150.000, um recuo de 228.902 de queda nos custos. Com isso, o lucro bruto caiu 45,6% de 1.160.000 para 631.192, uma queda de menos 529.231. Despesas receitas operacionais aqui passou de menos 400.575 para menos 412.503, um aumento de 3% ou menos 11.928. O lucro operacional caiu 71,2% de 759.848 para 218.688, um recuo de menos 541.160 e um resultado financeiro líquido aqui. Despesas financeiras aumentaram 114,9% de menos 4.644 para menos 9.979, um aumento de menos 5.335. O resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 72,4% de 755.204 para 208.709, uma queda de menos 546.495. Imposto de renda e contribuição social passou de menos 235.221 para menos 55.919, variação de 179.302. E com isso fechou aqui, lucro do período de 519.984, também aqui atribuído aos sócios, para 152.790, uma queda de 70,6% ou menos 367.194. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Tasa 3 começaram em 2024 valendo R$14,81. Com base na cotação 13,59, uma queda de R$1,22 ou menos 8,2%. Um ano antes elas valiam R$16,54, uma queda de R$2,95 ou menos 17,8%. E elas começaram em 2023 valendo R$12,12, fecharam o ano valendo R$14,96. Um ganho de R$2,84 ou 23,4% a mais. Tasa 4 começaram em 2024 valendo R$14,76. Com base na cotação 12,96, uma queda de R$1,80 ou menos 12,2%. Um ano antes elas valiam R$16,82, uma queda de R$3,86 ou menos 22,9%. Elas começaram em 2023 valendo R$12,41, fecharam o ano valendo R$15,20. Um ganho de R$2,79 ou 22,5%. Então elas acumulam baixa aqui de um ano para cá, ok? Tasa 3 menos 17,8% e a tasa 4 menos 22,9%. Vamos comparar aqui de 2022 para 2023 a receita caiu 29,8%. O lucro bruto caiu 45,6%. O lucro operacional caiu 71,2%. O resultado antes dos tributos caiu 72,4% e o lucro caiu 70,6%. Aqui novamente aqui, menos 17,8% e menos 22,9%. Vamos ver alguns indicadores aqui então. Lucro por ação últimos 12 meses R$1,21. Valor da ação utilizado para os cálculos R$12,96. Estou utilizando o tasa 4 aqui. PL últimos 12 meses R$10,74. PL aqui eu acho interessante um PL abaixo de 10, ok? Está bem em cima dos 10 aqui. Um PL é um pouco mais elevado, pode comprometer o crescimento das ações. E no caso aí de queda de receita, queda de lucro, o PL vai descendo também, né? E para o PL descer aí com queda de receita e queda de lucro especificamente, a ação precisa corrigir, né? Então aqui um PL seguro aí, eu acho abaixo de 10, ok? A pele pode ficar flutuando aí também entre 5 e 10. Um PL saudável aí, digamos. PSR 0,92, PSR abaixo de 1, ok. PVP 1,5, PVP ok. Valor patrimonial para ação R$8,62. Estamos pagando R$12,96. Provação que vale R$8,62, hein? Estamos pagando 50% a mais. PVP aqui não está elevado, porém, não está baixo também, né? A ação não está com desconto. Os resultados ali estão encolhendo, conforme nós observamos. Retorno sobre o patrimônio líquido, 14%. Um retorno, ok, acima de 15% aí, é um retorno mais interessante, tá? Nos 14 aqui. Patrimônio líquido, 3T23. Para o 4T23, uma variação negativa de menos R$16,266. Capital social realizado não teve alteração. O número de ações aqui também permanece o mesmo. Valores de mercado, 1B641,00, com dividendos de 10,7% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, 7.918. Alavancagem, observando aqui. Uma dívida líquida de R$324,637,00, com um patrimônio líquido de 1B091,00, está em 29,7% média aí. Vamos ver aqui o gráfico, então. Vamos lá para o comecinho. Em 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$12,41,00, está bem perto aí de onde está agora, né? Saltou aqui em janeiro, máximas aqui em 2023, lá nos R$17,00, acima dos R$17,00, e aí passou a corrigir, né? Tem movimento aqui, dividendos, vamos por aqui, ó. Dividendos aqui, bem característico, dividendos assim. Movimento aqui, por aí, aí, máximas novamente aqui, R$16,00, ultrapassando R$16,00, agora vem corrigindo aí desde então, né? Com base nos resultados, ó. Máximas aqui, hein? 2021, lá, quase batendo os R$30,00, né? Vamos ver aqui, então, alguns outros números. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 3,8% de R$453,232 para R$470,284,00 e o lucro subiu 38% de R$35,396 para R$48,863,00. Aqui para o 3T23, a receita caiu 6,6% para R$439,319,00 e o lucro caiu 46,8% para R$26,000,00. Aqui, ó, R$10,4,00 para R$5,9,00 e aqui para o 4T23, a receita caiu 4,6% para R$419,00,00 e o lucro subiu 63,6% para R$42,530,00, também beneficiado aí por um resultado financeiro líquido positivo, né? Então, aí, queda de receita, mesmo que o lucro suba com queda de receita aí, não é muito interessante, né? Sempre olhe na receita, hein? E a receita vem caindo aqui, ó. Vamos ver aqui, então, os semestres. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita caiu 7,1% de R$923,517 para R$858,368,00. E o lucro caiu 18,7% de R$84,259 para R$68,531,00. Margem aqui 9,1% para 8%, hein? E aqui, 2S22 para 2S 2023, a receita passou de R$1,237,00 para R$858,368,00. E o lucro caiu de R$224,172 para R$68,531,00. Então, aqui, observando um auge aqui em 2021, também aqui observando pelo gráfico lá em 2021, nas alturas, hein? Vamos ver aqui, então, os anos 2021, 2022 e 2023, já observamos aqui, ó. De 2021 para 2022, a receita caiu 7,3% de R$2,740,000 para R$2,540,000. E o lucro de R$635,000 para R$519,984,00. Uma queda aí de 18,1% no lucro e menos 7,3% na receita. Margem aqui, de virgulação aqui, 8,6, hein? Então, aqui, novamente, também, né? Observando aqui em 2021, vemos um auge aqui, receita R$2,740,000 e o lucro aqui, também, hein? Fazendo a comparação aqui com o gráfico, então, sempre olhe aí nos resultados, né? Olhe nos números e olhe nos indicadores. Aqui já observamos 2022 para 2023, queda de receita e queda no lucro, hein? E também aqui, a margem passou para 8,6%. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.